Olá, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, será que ainda dá para tirar filhotes esse ano? Já estamos no último mês do ano. Será que dá para continuar tirando filhotinhos? Ou já está na hora de terminar a reprodução já? O que eu vou fazer, Carlos Alexandre, com a minha criação? Vamos conversar sobre esse assunto? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Pois bem, o pessoal está me perguntando isso. Carlos Alexandre, a gente já está no último mês do ano, já estamos em dezembro. Será que dá para continuar tirando filhotinhos? Ou já está na hora de eu separar o meu casal? Aqui, particularmente, na minha criação, eu já estou bem cansado, já estou bem desgastado. Graças a Deus, este ano, a quantidade muito grande de filhotes que nasceram aqui. Então, eu estou bem desgastado. Então, eu estou diminuindo já, a quantidade de pássaros que iniciaram aqui a reprodução já está bem reduzida pela quantidade de pássaros que ainda permanecem reproduzindo. Então, é o seguinte, o que você vai fazer aí? Essa decisão precisa partir de você. Primeira coisa que você vai pensar, quando foi que seus pássaros começaram a reproduzir? Foi no mês de julho? Foi no mês de agosto? Foi no mês de setembro, de outubro? Quando é que eles começaram a reproduzir? Porque aqueles que começaram a reproduzir lá em julho, imagina em junho, por exemplo. Então, esses pássaros já estão mais desgastados, ok? Agora, o pássaro que começou a reproduzir em outubro, por exemplo, você pode ir um pouco mais adiante com ele, porque ele está menos desgastado do que se tivesse começado antes, bem antes, a reproduzir. Então, a primeira coisa que você vai analisar, quando é que os meus pássaros começaram, de fato, a reproduzir? Se os seus pássaros começaram a reproduzir lá atrás, quando você já montou o casalzinho, já colocou na gaiola ali, e eles já estão na quarta postura, aí é hora de você analisar. Geralmente, a gente encerra quando cada casal fez quatro posturas, ok? Na média, são quatro posturas. Porém, no meu caso aqui, vou citar um exemplo. Tem alguns casais aqui que são muito bons, que esses casais, eles não trataram dos filhotes. Eles apenas botaram. A feminha só botou, o machinho foi lá, casalou com a feminha, a feminha botou, ela chocou ali, porém, os filhotinhos foram enviados para outra fêmea, que é inferior a ela, para que outro casal cuidasse daqueles filhotinhos. Então, ela não se desgastou tanto quanto as outras fêmeas. Por quê? Porque o que mais desgasta eles é tratar dos filhotinhos. Imagina a feminha ali no desespero para tratar de quatro filhotinhos, e os filhotinhos, enquanto estão pequenininhos, beleza, qualquer quantidadezinha de alimento ali está bom para eles. Mas quando eles estão grandinhos, depois de dez dias, por exemplo, aí o bicho já começa a pegar, porque eles já estão empurrando ela do ninho ali o tempo todo para ela buscar comida e levar para eles. Então, assim, é muito desgaste. Tratar dos filhotes gera um desgaste muito grande. É um dos motivos que eu ainda não retirei completamente a papinha aqui dos meus filhotinhos. Por quê? Eu ajudando com a papinha, eu desgasto menos as fêmeas também. Então, você vai analisar isso aí. Quatro posturas. O Carlos Alexandre, olha, já está na quarta postura, e eu já estou percebendo que já está mais para lá do que para cá. A feminha estava botando quatro ovinhos cada postura, agora já está botando só dois. Então, já é o momento de você separar, ok? Por que é interessante você separar, se você observar que já tem algum desgaste, o machinho estava enchendo quatro ovos, agora só tinha dois ovinhos cheios, agora só tem um ovinho cheio. Então, já é hora de você dar um jeito de separar. Por quê? Separe agora para eles terem um tempo maior para se recuperar, para que no próximo ano eles estejam bem. Não adianta nada você desgastar eles totalmente agora, sem pensar no próximo ano. De repente, se você está trabalhando com melhoramento genético, você vai precisar pegar os filhotes que nasceram deles e voltar neles. Se eles não estiverem bem para reproduzir, você pode não conseguir transferir algumas características boas que eles têm, ok? Então, observe muito bem isso aí. O que você vai fazer para observar se eles estão bem? Você pode pegá-los na mão, ok? Pega os pássaros na mão, e aí assim que você pegar, você já vai sentir mais ou menos o peso deles. Vai lá e pega um filhote, por exemplo, pega um filhotinho para sentir o peso do filhote, vai sentir um filhote que você já separou, é lógico, né? Vai sentir o peso dele, vai sentir o peso do casal aqui, do machinho ou da feminha. Aí você já vai sentir aqui o peitinho. O peitinho está gordinho ou está magrinho? Olha o peitinho está magrinho, Carlos Alexandre. Então, é uma observação que você vai ter que fazer. Anota lá, o peito dessa feminha aqui está magrinho, não está legal, não, ok? E geralmente eles vão se desgastando, eles vão emagrecendo, sim, durante o período de reprodução, ok? Geralmente as feminhas começam a reprodução bem gordinhas, até com a camadinha de gordura, depois lá no finalzinho elas já estão bem sequinhas mesmo. Então, observou que beleza? Está chiando? Está chiando, não. Está belezinha, Carlos Alexandre. Só que eu vi que está meio magrinha, não está gordinha, ela não está gordinha, não. E o machinho? Pega a mesma coisa. Assopra o machinho, assopra a barriguinha dele, vê se o espigãozinho dele está inchado ainda, ou se não, se já desinchou, porque se estiver menorzinho ali, é sinal que ele já está começando a entrar na muda. Olha se tem penas soltas na gaiola, porque se tiver, é indício de que algum deles ou os dois já estão entrando na muda. Vá observando esse tipo de coisa. Assopra a barriguinha da fêmea, vê se está inchadinha, ou se não, se já está bem murchinho, ok? Vá observando esse tipo de coisa. Se você coloca alimentação e eles estão se alimentando bem, se eles estão ativos, está vendo como que eles estão ativos? Olha, os passarinhos, olhe para o olho deles, o olho está brilhando, não está aquela coisa fática, né? O passarinho não está quietinho no cantinho dele, não. Eles estão bem ativos, seus pássaros estão assim. Se eles estiverem e você achar por bem, você pode continuar, ok? Sempre observando, sempre observando qualquer alteração, você vai lá e separa, tá bom? Agora, se você perceber que existe algum desgaste, aí é hora de você separar, ok? Está vendo que essa observação precisa ser feita por você? Não adianta simplesmente você ficar me perguntando aqui, e aí a maneira que eu tenho para poder fazer você entender melhor, é falar com você sobre a tua observação. A tua observação no que acontece no teu plantel vai fazer total diferença, ok? Por isso que você precisa definir uma rotina boa de manejo, que dia que você lava a grade, que dia que você lava o colírio, que dia que você coloca a alimentação para eles, quando é o horário que você troca a água deles, tudo isso você precisa ter muito bem estabelecido, porque a maior parte do seu tempo não pode ser lavando grade, a maior parte do seu tempo tem que ser observando os seus pássaros. Quanto mais tempo você passa observando os seus pássaros, melhor você conhece o seu plantel e eles nos avisam. O tempo todo eles estão nos avisando o que está acontecendo com eles. O passarinho foi para o fundo da gaiola? Está com algum problema. O passarinho está inquieto demais, colocando a cabecinha aqui, está faltando algum alimento que ele gosta, está faltando algum alimento para ele, está faltando água. Pode ver, se você esquecer, retira, faça esse teste aí, retira a água deles por meia hora, não esquece não, pelo amor de Deus, fica observando de longe. Retira a água deles que você vai observar, eles vão começar a colocar a cabecinha para o lado de fora aqui, e chega perto depois, depois de meia hora você chega perto da gaiola. Eles vão se aproximar de onde você está vindo, porque é como se eles quisessem te mostrar que está faltando alguma coisa, ok? Eles ficam desesperados mesmo quando está faltando alguma coisa na gaiola. Essa paixão nossa, essa responsabilidade que a gente tem com eles é algo muito bonito, é algo muito favorável até mesmo para a nossa saúde. O fato de nós nos importarmos com a saúde, com o bem-estar deles, isso faz com que nós nos mantemos saudáveis também, porque a gente precisa estar saudável, a gente não pode adoecer, porque se a gente adoece, quem vai tratar dos nossos pássaros, na verdade, da maneira, com carinho, com todo o zelo que a gente trata. Então, a tua observação é que vai definir se você pode continuar ou se você não pode continuar, ok? Coloca aqui nos comentários alguma outra observação. O que daria para a gente observar nos pássaros, para a gente definir se é para continuar reproduzindo ou se não é para continuar reproduzindo com eles? Aqui no meu criatório, eu já estou praticamente encerrando, são os últimos casais que estão ali, provavelmente vai ser a última postura, como eu falei, eu já estou bem desgastado, estou bem cansado. Esse ano, graças a Deus, foi muito produtivo para mim, agradeço muito a Deus, agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês. E eu já estou diminuindo já, já vou parando já, não tenho projeção alguma de iniciar lá em janeiro. Se tiver algum casal que continuar, alguma coisa nesse sentido, beleza. Mas a minha intenção já é de estar separando a turma aqui, porque graças a Deus, com sucesso total que é a reprodução. Então, coloque aí nos comentários para a gente poder bater um papinho, tudo bem? Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba canarioqualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e com Deus!